Sonhar, mais um sonho impossível Lutar, quando é fácil ceder Vencer, o inimigo invencível Negar, quando a regra é vender Sofrer, a tortura implacável Romper, a incabível prisão Voar, num limite improvável Tocar, o inacessível chão É minha lei, é minha questão Virar esse mundo, cravar esse chão Não me importa saber, se é terrível demais Quantas guerras terei que vencer Por um pouco de paz E amanhã, se esse chão que eu beijei For meu leito e perdão Vou saber que valeu Delirar e morrer de paixão E assim, seja lá como for Vai ter fim a infinita aflição E o mundo vai ver uma flor Brotar Do impossível chão E assim, seja lá como for Por um pouco de paz E assim, seja lá como for